Oi, tudo bem? Eu sou a Fê Gonçalves do blog Melhor Escolha. Sejam muito bem-vindas ao meu canal e neste vídeo a gente vai bater um papo sobre cuidados com a pele. A gente vai falar sobre os benefícios da vitamina C para a pele do rosto e eu vou dar algumas dicas de produtos que tem esse ativo que é muito queridinho e que atua na prevenção dos sinais de envelhecimento. Como eu comentei no início do vídeo, a vitamina C é um poderoso antioxidante que atua na prevenção do envelhecimento precoce. Ela combate os radicais livres, melhora a saúde da pele e também ajuda na produção de colágeno para trazer mais firmeza para a nossa pele. Também tem ação clareadora de manchas leves, além de iluminar e uniformizar a pele. Os produtos e cosméticos com o ativo da vitamina C são indicados para quem já segue ou quer começar a seguir uma rotina de cuidados com a pele na prevenção dos sinais de envelhecimento. Quanto antes começar, a prevenção é melhor. Normalmente a vitamina C pode ser aplicada duas vezes ao dia, tanto pela manhã quanto à noite. Não se esqueça que a pele precisa estar limpa, então lave a sua pele antes de aplicar o cosmético com a vitamina C. E pela manhã, a aplicação da vitamina C acontece antes do uso do protetor solar. E aí, se você está em dúvida sobre a ordem do uso de produtos na preparação da pele, aqui no canal tem um vídeo sobre o assunto. Eu vou deixar o link aqui em cima para você, caso ainda não conferiu. E como a vitamina C, digamos assim, é muito sensível, ela oxida facilmente, então é preciso ter um cuidado com a embalagem do produto. Você deve fechar a embalagem do cosmético, muito bem fechadinha, para evitar o seu contato com a luz. A gente tá falando do uso de cosméticos com o ativo da vitamina C, mas não podemos esquecer que na alimentação também encontramos boas doses de vitamina C, como nas frutas, né? Na laranja, acerola, no mamão. E também existem suplementos que ajudam na reposição do ativo. No momento eu estou usando a linha Melora C Max e a marca já entrou na minha lista de produtos queridinhos de cuidados com a pele. O Melora C Max espuma é indicado para peles mistas a oleosas. Eu achei bem interessante que os produtos são em espuma. Eu ainda não tinha usado um cosmético com vitamina C em espuma até o protetor solar em espuma. Esses produtos aqui tem toque seco, eles são rapidamente absorvidos pela pele. E o protetor solar em espuma tem FPS 50, máxima ação anti-rugas e ele é indicado para peles que têm manchas, pois além dele proteger a pele dos raios UVA e UVB, ele ajuda no clareamento das manchas. E a linha também tem um produto para a região dos olhos com vitamina C também. E esse produtinho aqui em Rolon tem ação iluminadora e também age na prevenção das rugas e das linhas finas de expressão no contorno dos olhos. E a linha Melora C Max também tem um creme em cápsulas monodoses com 10% de vitamina C. Um creme bem levezinho, que pode ser usado de uma ou duas vezes ao dia. Ele deixa a pele com um toque bem macio, bem aveludado. A pele fica assim, instantaneamente hidratada, sabe? É impressionante. Ela fica muito macia mesmo. Ela parece assim que passou um primer na pele, né? Mas isso aqui não é um primer. É um creme com 10% de vitamina C. Outros produtos com vitamina C que são muito bons e são bem recomendados e que eu já usei. O Adikos Derma Complex C20, que é um produto que tem 20% de vitamina C pura. Tem uma resenha dele aqui no canal e eu vou deixar o link aqui em cima e aqui embaixo no campo de descrição pra você conferir os detalhes. Tem também o IVC da Mantecorp. É um gel bem levezinho. Ele não é oleoso. Ele leva também ácido hialurônico na composição e ele tem alto poder de hidratação da pele. Tem uma resenha desse produto lá no blog, porque eu já testei ele. Então eu vou deixar o link aqui embaixo no campo de descrição pra você ir lá conferir. Além desses produtos que eu tô usando ou já usei, existem outras marcas de cosméticos com vitamina C e eu vou mostrar alguns produtinhos aqui na tela pra você avaliar e conhecer. Ah, e a gente não pode esquecer dos produtos manipulados. Então você pode passar no médico dermatologista pra ele avaliar o seu caso e aí você vai fazer um tratamento com um produto feito numa farmácia de manipulação que ele vai atender exatamente as necessidades da sua pele. E claro, se você tiver em dúvida de que produto usar, converse sempre com o médico dermatologista. E chegamos ao fim de mais um vídeo de dicas de cuidados com a pele. Eu adoro esse assunto, meninas, e espero que vocês tenham gostado do tema. Me conte nos comentários se você usa algum cosmético com vitamina C e se você está gostando dos resultados. Deixa o seu like aqui também. Não se esqueça de deixar o seu like se você curtiu o vídeo. E também de se inscrever no canal pra acompanhar as novidades caso você ainda não seja inscrita. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho